Aplausos 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 E o seu adversário do mordel azul, do atleta de 30 anos de idade, representando a cidade de Pirité e a academia. Tempo da luta, senhoras e senhores, recebam show! 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 E aí 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 Aplausos Aplausos Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate O árbitro interrompeu a luta 1 minuto e 5 segundos do segundo round Sendo assim, vitória do corner vermelho Aplausos 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 Aplausos